Na noite de festa dos 75 anos da criação da Diocese de Caxias teve a participação das quatro paróquias da cidade comunidades eclesiáticas de base, pastorais e sociais Na ocasião foram homenageadas as instituições que preservam a cultura e história da princesinha do sertão E a nossa Diocese hoje rejubila com essa festa bonita a festa da cristandade da Diocese de Caxias Entre nós está aqui o povo, os intelectuais e de modo especial cada um é um missionário fazendo o bem A Diocese de Caxias é formada por 23 paróquias e foi criada em 22 de julho de 1939 pelo Papa Pio XII sendo desmembrada da Arquidiocese de São Luís A satisfação é muito grande porque eu estou hoje em uma paróquia que faz parte dessa história, eu até diria onde tudo começou Esta participante que atualmente mora em São Luís vem participar das celebrações de 75 anos da Diocese Uma alegria muito grande de estar participando desta festa tão importante, tão linda, que são os 75 anos da nossa Diocese Eu digo nossa porque eu também me considero caxiense E o ponto alto da festa foi a participação dos internos da Fazenda da Esperança Nossa Senhora das Graças Entre os paróquianos, o sentimento é de alegria pelo jubileu de 75 anos da Diocese de Caxias Eu gosto, me sinto bem, venho porque gosto Feliz, feliz porque Deus é maravilhoso Ele tem nos acumulado de muitas bênçãos E esperamos que Ele continue a olhar por nós, olhar pelo nosso povo Que a Mãezinha Nossa Senhora das Graças nos proteja com seu manto de amor Muito feliz, emocionado e pedindo a bênção de Deus para todo o povo de Caxias Obrigado 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 Obrigado